E ó, tem gente que já tá perguntando a respeito dos cogumelos aí. Vamos ver, vamos pôr no ar. É a Thaís Barros, ela é de Araçatuba. Ela pergunta assim, quais os benefícios do consumo de cogumelo? Muito bem, Thaís, obrigada, viu, pela sua participação. Pra responder essa pergunta, tá aqui, ó, a Simone Lima, que é nutricionista. Tudo bom, Simone? Bem-vinda. Prazer é meu. Você viu a coisa mais linda? Nossa, é linda. Ai, mas eu acho muito bonito, muito bonito. E muito saboroso também. Esse daqui eu achei lindo. A cor dele, gente, eu vou virar até o pratinho assim, ó, pra vocês tentarem mostrar essa parte de trás dele aqui, ó. Faz bem, então, comer os cogumelos? Faz, faz muito bem pra todo mundo, a não ser quem seja alérgico, né, tem algum tipo de alergia que não possa consumir. Mas, de uma forma geral, os cogumelos, eles têm, são boas fontes de vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, tem um pouco de cobre, B12 e também vitamina D. Nossa, que merda. A B3 também é uma boa fonte dos cogumelos. Quanto que eu preciso ingerir de cogumelo pra eu ter uma boa absorção de tudo isso que você falou? Quantas vezes por semana? Posso comer três vezes por semana? Posso, por exemplo, substituir a carne? Se eu quiser fazer uma segunda-feira sem carne, por exemplo? Sim, pra fazer uma segunda-feira sem carne, ele é ótimo, ele vai equilibrar o seu organismo, vai melhorar o sistema imunológico e vai deixar, fazer com que tudo funcione de uma forma melhor. Mas, se você quiser substituir a carne da sua refeição por cogumelos, eu aconselho você a mesclar com outra fonte de proteína vegetal. Você pode colocar uma lentilha, um grão de bico, porque só o cogumelo talvez não seja suficiente pra suprir a necessidade diária. E eu quero falar uma coisa pra vocês aí, ó, que há um tempo a bandejinha de shimeji no mercado era super cara, né? Então, ela não era muito acessível. Então, quando você faz uma bandejinha deles, você coloca na frigideira, você começa a fazer, daqui a pouco a Simone vai falar a melhor maneira antes de consumir. Ele, além de tudo, ele dá aquela encolhidinha, né? Então, você compra uma bandejinha grande, na hora que você vai fazer, fala, pô, mas não deu nada, né? Agora eu vou te falar que tá muito mais acessível. Tem bandejinhas de shimeji no mercado por volta de seis reais, tá? Eu já encontrei até por cinco reais uma bandejinha com shimeji bons. Então, quer dizer, busque aí um produtor daqui da nossa região, busque onde os lugares, né, estão mais acessíveis pra você consumir, porque a Simone tá falando que faz muito bem. Sim, além dessas vitaminas, de uma forma geral, além das vitaminas, eles são fontes de uma substância que chama beta-glucanas. E essas beta-glucanas, elas vêm sendo muito utilizadas pela indústria farmacêutica, tanto pra controle de colesterol, quanto pro sistema, melhora do sistema imunológico, e até em tratamentos, como auxiliar alguns tratamentos imunodepressores, como no caso de uso de quimioterápicos, que caem muito no sistema imunológico, as beta-glucanas são uma boa fonte, aí a nível medicamentoso, pra equilibrar o sistema imunológico. Só a nível medicamentoso. Uma pessoa que tá fazendo as sessões de quimio, por exemplo, ela pode, se ela consumir, vai três, quatro vezes na semana, ou, sei lá, uma pequena porção todos os dias, porque não, ela pode ser ajudada? Quando você coloca ele com o alimento, você combina todas as outras propriedades. Talvez você não tenha a quantidade ideal de beta-glucana, mas o conjunto como um todo, acaba sendo muito benéfico ao organismo. E um deles tem mais que o outro aqui, ou todos não? Acaba tendo um pouquinho mais que o outro, tipo, o mais estudado seria o shiitake, com um poder um pouquinho maior de beta-glucanas. É, o shiitake, gente, se você cortar ele em tirinhas, né? Ai, eu tô com fome, né, gente? Uma hora e um, tô quase mordendo um aqui mesmo. Se você cortar ele em tirinhas e colocar na frigideira, ele fica muito parecido com carne. Fica. Ele fica até com a coloração da carne, né? E o que eu não posso fazer aqui, que você vai falar pra mim, não, Miriam, se você fizer isso, você vai tirar toda a propriedade do cogumelo, né? Uma maneira de fazer que é errada. Não é ideal você catar os cogumelos e colocar embaixo da água e ficar lavando ele. Ai, meu Deus, eu faço isso. Ele é como uma esponja, então ele absorve muita água, então você vai alterar o sabor dele e vai acabar perdendo um pouco as suas propriedades. Mas daí, eu como sem lavar? Normalmente você pega um paninho umedecido, faz a higienização dele. E refoga, dá uma salteada na manteiga. Eu gosto de consumir sem nada, só com um pouquinho de sal, que você sente bem o sabor, realmente, dos cogumelos. É, eu costumo pôr cebolinha verde, salsinha, sabe? Cheirinho verde, assim. Coentro, fica muito bom. Ai, não gosto de coentro. Ai, gente, não vai. Coentro não vai. Esses dias eu comprei errado. Eu ia comprar uma salsinha e comprei um coentro. Mas então... Gente, que coisa horrível que é aquilo. Mas pensa que o coentro que ela as substâncias tóxicas do nosso organismo. Então você estaria associando um alimento que queira as toxinas, que nós estamos expostos diariamente, com um imunomodulador, pra melhora do sistema imunológico. Então se você pôr cebolinha, usa e abusa, eu vou continuar com a minha cebolinha. Usa salsinha. É, salsinha. Esse daqui, quando eu vou fazer, eu costumo cortar essa partezinha aqui, ó. Né? Mais durinha. Porque na hora que você vai fazer ele na frigideira, que seja, né? Rapidinho ele murcha, né, Simone? Essa parte é a que fica mais durinha. É a que fica pior, que demora mais. Então eu costumo cortar ali fora. É bom consumir ou eu posso continuar cortando? Você pode consumir. Não tem problema você consumir. É mais questão do paladar. E todos eles. Todos eles. Esse daqui também. Esse aqui eu também faço inteiro, porque o shiitake geralmente a gente corta, né? Sim. E esse daqui ele também é grandinho. Você pode dar, dependendo do que você for fazer, você pode dar uma despetalada nele, dar uma salteadinha na manteiga. Mas você, quem não gosta muito do sabor do cogumelo, que ele tem um sabor mais característico, né? Pode utilizar ele em algumas preparações. Entendi. Você pode fazer uma torta, você pode fazer um hambúrguer vegano com cogumelos, que aí você já associa duas, três fontes proteicas pra dar a quantidade ideal no dia. Você vai ter que tampar o ouvido pra falar o que eu gosto de fazer com cogumelo, porque eu gosto de fazer macarrão com cream cheese. Mas se eu comprar um cream cheese leve, light, um macarrãozinho integral, você me libera um dominguinho. Eu sugeri você comprar um que não seja light, um só à base da gordura do leite mesmo. E saltear bastante cogumelo. Só saltei o cogumelo nele e coloque em um macarrão. Você pode utilizar um macarrão de feijão, um macarrão de grão de bico, um macarrão de arroz. Você vai mudando o sabor e as fontes de proteína. Pra tudo tem um jeitinho, né? Esse daqui é o cogumelo em conserva. Aquele que vem no mercado, o mais comum de todos que você encontra num saquinho cheio de água ou em um vidrinho cheio de água. Por ele estar assim, conservado ali, ele não é in natura como esses outros que a gente tá vendo. Ele perde alguma propriedade? Todo produto que é industrializado, o ruim dele é que ele aumenta muito a validade. Então, concentra algumas substâncias químicas que pro nosso organismo podem não fazer tão bem. Aí você coloca um produto que é bom pro sistema imunológico, que reforça as defesas, dentro de algumas substâncias químicas que o nosso organismo pode entender como não próprio e até ativar o sistema imunológico. Então, a melhor forma de consumir seria a forma natural. Natural. Mas não que perca todas as propriedades. Eu só sou contra as substâncias químicas. Porque esse aí geralmente vai no estrogonofe, né? Ele vai só pra dar mais um gostinho mesmo, assim. Esse daqui a gente já come ele mesmo, né? Sim. Diferente. E ó, a gente falando aqui... Mas esse no estrogonofe fica muito bom também. Fica também? Se você pegar ele, dá uma, corta ele... É, porque eles são bem parecidinhos, né? Sim. Eles são bem parecidinhos. É uma subespécie. É que esse passa pelo processo químico que vai ter uma durabilidade maior. Eu acho que eu vou pegar uma faquinha depois do programa, cortar tudo e ó... Fazer um... Ai, que delícia. Gente, falando em cogumelo, falando em champignon, né? A gente sempre teve presente aqui na mesa, né? Do brasileiro. Isso que eu falei. Às vezes menos, às vezes mais, né? Porque o preço não era tão legal. Agora, espero que mais. Principalmente como eu falei no estrogonofezinho, que é gostoso, né?